E a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República também emitiu notas sobre as manifestações. De acordo com o texto, a liberdade de manifestação é própria das democracias e deve ser respeitada. A nota afirma ainda que o caráter pacífico dos eventos demonstra a maturidade de um país que sabe conviver com opiniões divergentes.